E aí galera do YouTube, tudo beleza? Aqui é a LJ e hoje mais um HDMV. Dessa vez eu vou contar histórias minhas com o melhor time do mundo, o Boa Esporte Clube. O Boa Esporte é um dos dois times da minha cidade e eu já tive muitas boas memórias com ele. Então vamos começar. 5 de novembro de 2016. Eu, meu pai e minha mãe fomos comprar ingressos para assistir a final da série C entre o Boa Esporte e o Guarani de São Paulo. Eu não lembro nada da gente pegando os ingressos, só lembro na volta que a gente estava quase chegando em casa e tinha um cara atravessando a rua, certo? Aí beleza, meu pai parou o carro para ele poder passar. Depois disso o cara começou a andar devagarzinho só para irritar. O meu pai, é, decidiu ir desviar dele, né? Que ia demorar muito se ele não fizesse isso. Quando ele foi, aquele lixo humano mandou um sinal do dedo que vocês, crianças, não devem fazer. E eu, sano que eu sou, não deixei barato e mandei um sinal de banana. Chegou a hora do jogo. Fomos para o estádio e um menino estava protegendo os carros no estacionamento. Se você foi esse menino, valeu. Entramos no estádio e eu tenho que dizer que eu não era um simples espectador. Eu ia entrar em campo com os jogadores. Sim, eu apareci na TV. Olha. Eu estava conversando alguma coisa com esse jogador. Eu não lembro o que, infelizmente. Deu tudo certo, o Boa venceu por 3x0 e foi campeão da Série C. Mas eu não foquei muito na comemoração. Porque é assim que o jogo acabou. Foi como se a torcida do Guarani fosse um robô. E alguém apertou um botão neles que fazia eles virarem irracionais. E eles começaram a destruir o estádio jogando cadeiras, grades, freezers dentro de um poço. Sim, tem um em volta do campo no estádio. E a polícia começou a tacar spray de pimenta e bala de borracha neles. E como não vivemos em uma sociedade em que uma simples opinião é motivo para a condenação à morte, a polícia que saiu como vilã da história. Por causa disso, a torcida do Boa foi proibida de sair do estádio por um tempo. E algumas pessoas ficaram batendo no portão. Ficou, mano, só espera. E depois disso eu fui embora meio traumatizado. E eu passei a odiar o Guarani para sempre. Um tempo depois, a minha mãe ganhou um sorteio de uma camiseta do Boa Esporte. Ela tem um dom de ganhar sorteio. Quando a gente foi buscar, os jogadores do time estavam lá. Que eu me lembro que estavam o goleiro Daniel, Brian Samudio, Radamés e o Daniel Cruz. Eu tirei foto, ganhei autógrafo. Foi muito legal. E eu perguntei para eles se eles viram os torcedores do Guarani destruindo o estádio. E eles disseram que não. Que estranho. Porque, tipo, eu realmente não consegui prestar atenção em outra coisa, a não ser aquilo. De tanta confusão, velho. Quem é o comandante? Quem é o comandante? Quem é o comandante? Quem é o comandante? Não vem te atão, eu sou esforado. Segunda história. Dessa vez, foi um ano depois. Em 2017. O qual eu considero um dos melhores anos da minha vida, junto de 2011, 2012, 2013 e 2016. E a competição mudou também. Dessa vez, foi na famosa Copa do Brasil. Uma competição que junta mais de 90 dos melhores times do Brasil inteiro. E como o Boa Esporte foi campeão da Série C, ele ficou com uma boa posição no ranking e, consequentemente, se classificou. E a partida que eu fui assistir foi Boa Esporte contra Goiás, pela segunda fase. O Goiás é um time até que bom. Ele constantemente joga a Série A. Então, eu já sabia que ia ser bem difícil e a gente podia não ganhar. Eu ganhei os ingressos desse jogo e um sorteio na minha escola. E os jogadores do Boa foram lá. Eu ganhei e eu fui com meu pai. Minha mãe ficou assistindo em casa porque eu só ganhei dois ingressos. E eu entrei em campo de novo. Eu provavelmente apareci na TV, só que dessa vez eu não achei vídeo. Eu lembro de estar correndo atrás do campo pra ir e entrar com os jogadores e eu tinha atrasado um pouco. Então, eu tive que correr no meio dos jogadores do Goiás. Eu conversei de novo com o jogador que entrou comigo. Mas, dessa vez, eu lembro de ter falado, vocês conseguem, quando eu tava saindo do campo. O jogo foi 0x0 e foi pros pênaltis. E o Boa Esporte, infelizmente, perdeu de 3x2 e foi eliminado. Também passei a não gostar do Goiás por causa desse jogo. Mas não tanto quanto o Guarani, porque a torcida deles foi absolutamente normal. Não teve nada de muito interessante nesse jogo mesmo, então desculpem. Então, foi esse o vídeo, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like e se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho, compartilha e também comenta que isso ajuda muito no engajamento. E pra o YouTube recomendar o vídeo, porque é muito difícil ele realmente acabar fazendo isso. Eu tenho mais algumas histórias minhas com o Boa Esporte pra contar. Se vocês querem uma parte 2 de histórias com o Boa, é só comentar aí. E falou!